É um mundo particular, só luz de guitarra não vão me conquistar Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero O que você precisa é de um retoque total Por transformar o seu vasco em arte final Agora não tem jeito, você tá muito vacilada E cada um por si você permite mais nada Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Longe do meu domínio, você vai de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Bem melhor Longe do meu domínio, você vai de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Bem melhor Uh, eu quero você como eu quero